Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Lucas, professor de artes e essências. E hoje eu tenho um desafio de equilíbrio para vocês, muito legal. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de potes ou garrafas, tá? Tem garrafa de plástico, tem um pote que tem uma abertura um pouco maior, tem um copo descartável, tem outra garrafa, eu tenho esse barbante que também tem um furo aqui que dá para a gente fazer. Vou precisar de uma colher de pau, tá? Se você não tiver colher de pau em casa, pode ser um pedacinho de madeira, um pedaço de galho de árvore, dá para fazer. Um pedacinho de barbante e uma caneta. Se você tiver a caneta com a tampa, fica mais fácil, porque aí você não precisa dar um nó. Se a caneta tiver a tampa, você põe o barbante do lado da caneta e põe a tampinha que a caneta vai ficar presa, ó. Então vai ser isso. Tá? Então qual que é o nosso objetivo? é ficar em pé e tentar acertar a caneta no buraquinho da garrafa, ó. Aí, um, dois, três, quatro, cinco. Vocês vão perceber que quando o recipiente for maior, com a abertura maior, é muito mais fácil. Quando ele for menor, é um pouquinho mais difícil. Então, espere o barbante parar de balançar. A gente fez com a mão, agora a gente vai fazer com a outra. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, você falou que ia ter equilíbrio. Então, a primeira rodada a gente fez para vocês terem uma noção de como que é controlar a caneta e o barbante. Agora a gente vai tirar o pé do chão. Depois que eu tirei o pé do chão, eu não posso mais colocar o pé no chão. E vou tentar acertar lá dentro dos buraquinhos, ó. Um, dois, três, cinco por pé no chão. Agora, do outro lado. Tire a outra perna do chão, troquem a mão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco. Então, pessoal, é isso. A gente vai precisar dos recipientes com abertura maior ou menor. Pode ser garrafa, pode ser pote que vocês têm em casa, pode ser panela. Então, procurem um que tenha a boca um pouquinho maior e um que tenha a boca menor. Para dificultar um pouquinho. Se for todos os recipientes grandes, com a boca grande, vai ficar muito fácil. Tudo bem? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham bem, que vocês estejam se cuidando. Continuem nos mandando os retornos das aulas, dos vídeos. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também pode colocar lá no grupo que a gente tenta responder vocês. Tudo bem? Mais uma vez, se cuidem. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau!